Kiko, tudo bom? Tudo bom, dona Baratinha? O que você está fazendo? Ah, eu estou me preparando. Preparando? É, que eu tive uma ideia. Ideia de quê? Ora, ideia para dar banho no Bidu. Eu reparei que o Bidu aparece toda hora que canta a canção dele. É mesmo, ele gosta demais da canção, não é? Isso significa que quando estivermos cantando a canção do Bidu, ele vai aparecer sem dúvida. É verdade. Nossa, que bonitinho. Ah, eu não é uma boa ideia. É uma boa ideia. E eu tive uma outra ideia. Qual, 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 qual ideia? Fala, fala, fala. Eu vou chamar os nossos amiguinhos para nos ajudar a cantar também. Assim o Bidu vai aparecer de uma vez. Então tá bom, eu vou cantar aqui e você vai chamar os amiguinhos. Então tá bom, então tá bom. Isso aí, Baratinha, comece a cantar. Ah, que legal. E você também pode me ajudar a cantar, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três e... Ele é meu amigo e é tão bonitinho. Quero estar contigo e quero o seu carinho. Deus o criou para estar junto de você. Oh, agora você vai reconhecer. Vamos lá? Au, au. Au, au, au. Au, au. Isso, amiguinho. Au, grande au. Ele é meu amigo e é tão bonitinho. Deus o criou para estar junto de você. Agora você vai reconhecer. Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Tá tudo certo. Au, game do... Au, au, au. Ele é meu amigo e vou aproveitar e é tão bonitinho e vou levar ele. Quero estar contigo lá para tomar banho, hein? Au, 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 au. Fica aí com a aula. Depois a gente volta. Deus o criou para estar junto de você. Atenção para o toque de cinco segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Olá, caro aluno do terceiro ano. Que bom que estamos juntos novamente na nossa aula de filosofia. A apostila de filosofia, volume 1, material de apoio da página 7. A apostila de filosofia, volume 1, material de apoio da página 7. Hum, hum, dum, blum, oh, 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 quero aluno. Como foi bom aprender nesse trimestre muitos assuntos interessantes. E na aula anterior fizemos uma atividade bem legal, onde montamos um teatro e podemos compartilhar tudo aquilo que aprendemos sobre arte. Au, 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 au. Fantadia. Au, 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 au. E o mundo dos sonhos. Sonhar dormindo. Sonhar... Foi uma experiência muito boa. Então, vamos rever uma história que foi contada pelo professor ainda na sala de aula. Está lá na página 7. Isso mesmo, cara, o aluno. Vamos fazer uma atividade no material de apoio que está aí ao lado. Esse material de apoio que faz referência à atividade da página 7. E você vai fazer essa atividade no seu caderno de filosofia. Usando, então, o material de apoio da página 7. Ok? Então, preste atenção. Lá na página 7, temos essa aquarela sobre o papel do artista argentino Shul Solar. E temos também um poema da escritora brasileira Eliane Grutzen, que está aí tudinho na página 7. Nossa, que bonitinho. E eles nos contam sobre uma máquina voadora que foi para o mundo dos sonhos e fizeram grandes descobertas. E quando voltaram, tiveram que contar e responder todas as perguntas das pessoas sobre esse tal mundo do sonho. Agora, caro aluno, imagine se embarcando também em uma máquina voadora. Como a da pintura apresentada. Depois, imagine se viajando nessa máquina para o mundo dos sonhos. O que você poderia encontrar nessa viagem? Então, é isso que vamos fazer. Olha o poema aí da Eliana, que diz assim. Você quer sonhar? O que está esperando? É só embarcar e sair voando. Que bonitinho. Então, vamos embarcar nessa viagem. Tio, o que é para a gente fazer? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é destacar aquele material de apoio, viu? Que está lá fazendo referência à página 7. Depois que você destacou todas as figuras, você vai colar essas figuras no caderno de filosofia. Deixando um espaço para completar a frase em cada figura. Olha aí, eu já colei. Use a sua imaginação para completar essas frases, que estão aí em cada figura. Veja o exemplo ao lado. Eu escolhi essa figura que diz assim. Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa linda. Hum, que coisa linda é essa que eu encontrei, hein? E aí eu escrevi bem aqui, ó. O sol nascendo entre as montanhas. Viu? É o que você vai fazer. Colar a figura e embaixo completar a frase de cada figura de acordo com a sua imaginação. Fez com uma? Depois vai lá e cole outra figura. Olha a outra que eu coloquei aqui, ó. Voei para o mundo dos sonhos e lá encontrei uma coisa engraçada. Hum, olha o que eu escrevi. O tio fazendo fantoches, viu? Bem legal. Você vai fazer a mesma coisa com todas as outras figuras que você destacou do seu material de apoio. Se você não tem mais esse material de apoio, então é só seguir aqui as frases que estão na nossa videoaula. Ou também lá no portal você vai encontrar o material de apoio. Aí você vai escrever as frases e completá-las de acordo com o indicado. Tenho certeza que você também vai curtir essa aula viajando nessa máquina que leva para o mundo dos sonhos, viu? Não esqueça de usar a sua imaginação. Ah, se você não tiver o caderno de filosofia, pode fazer em uma folha separada e depois vamos colar lá na sala de aula. Um abração para você. Tchau! Que bom! Já estou aqui agora prontinho para dar banho no Bidu. E deu tudo certo. Obrigado pela sua ajuda. Você cantou, você participou, a baratinha, todos que me ajudaram. Ah, hoje sim, hoje sim. Ah, vamos dar banho no Bidu. Deixa eu ver aqui se eu tenho um material aqui, viu Bidu? O balde de água já está aqui. O shampoo já está aqui. A esponja para esfregar você também já está aqui. Já está tudo aqui. A mangueira também já está aqui. Agora é só ligar a água. Agora é baratinha. Ah, liga a água aí. Isso, prontinho, prontinho. Não vai doer. Kiko, oi. Tem uma notícia para te dar. Ah, pode dar. Mas liga a água. Então, então. Ah, o que foi? Eu acho que faltou água. Não tem água hoje.